E aí galera, beleza? Cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidão, né? Agora é umas 11 horas da noite, e eu acabei de assistir o vídeo do Frank Java de novo, aonde ele prova mais uma vez, entendeu? A tão vil mentalidade dos abortistas no Brasil, tá? Não só no Brasil, acho que em todo quanto é lugar, aonde ele compara um feto humano, uma vida humana, com uma casa em construção. Na verdade, nem uma casa, tá ligado? É uma loja de material em construção, tá ligado? Ele tenta relativizar um feto em desenvolvimento com uma casa de material pra construção, tá ligado? Esse é o problema da mentalidade dos abortistas. Eles tratam a vida humana como nada, como lixo, como material inanimado. Você tá entendendo? Esse é o problema. É isso que vocês querem, entendeu? Vocês querem mesmo que a vida humana virou isso? Entendeu? Retirar a responsabilidade de quem tem pra quê? Pra tratar um feto, entendeu? Uma vida em desenvolvimento. Sabe, cara? Eu não consigo isso, cara. Sabe? As pessoas que são abortistas, gente, pelo amor de Deus, vocês estão lutando pela legalização, entendeu? Do assassinato. Entendeu? Para pra pensar nisso, cara. Vocês estão matando. Como vocês conseguem dormir? Encostar a cabeça no travesseiro? Tá? É morte isso, cara. Querendo ou não, é morte. Se você não quer, sinto muito. Toma uma pílula, coloca uma camisinha, faz alguma coisa, entendeu? Você tem essa escolha. É isso aí, galera. Espero que vocês... É um vídeo curtinho. Acabei de ver mesmo, cara. Faz o quê? Trinta segundos que eu vi o vídeo dele, já me deu uma revolta enorme que ele faz essa comparação escrota, tá? De um ser humano com uma casa de material pra construção. Lamentável. Até a próxima aí. Tchau.